Aline, é possível fazer uma cerimônia de casamento não religiosa? É possível sim, tanto que muitos casais hoje eles acabam escolhendo celebrantes que não tem conexão com nenhuma religião pra fazer essa celebração, essa cerimônia de casamento. Por que muitos casais acabam escolhendo uma cerimônia não religiosa? Às vezes o casal realmente não liga pra isso, eles não frequentam nenhuma igreja e por isso, ok, fazer só um celebrante. Ou o casal, eles têm religiões diferentes e têm questões familiares envolvidas e por isso eles preferem fazer algo neutro, que não dê briga e que todo mundo aceite. E tem casais que já estão se casando pela segunda vez ou apenas renovando os votos, por isso essa parte da igreja eles acham que já pode deixar pra lá. Aí é a questão de cada um. O bacana é que essa cerimônia não religiosa, na verdade, ela tá bem em alta. Não sei se é tão legal assim, porque eu tenho a minha fé, mas aí é questão de cada um. Ela tá tão em alta que a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher o celebrante pra sua festa de casamento. Às vezes o celebrante acaba levando pra um lado tão cômico que acaba perdendo a formalidade que uma festa de casamento pede. Porque não deixa de ser um evento formal, um evento que você tá unindo duas famílias. Ele é uma coisa séria, não é uma festa oba-oba, é um evento sério. Então o que eu falo pra você é tomar muito cuidado com a pessoa que você vai escolher pra fazer a sua cerimônia de casamento. Eu já fui num casamento em que o celebrante resolveu aparecer mais que os noivos. E simplesmente ele falou, ah, antes de encerrar a cerimônia, vamos tirar uma foto aqui, babá? Ele começou a fazer gracinha. Eu achei que ele perdeu a mão nesse momento, porque não é bem assim. Tem casais também que a noiva tem uma religião e o noivo não liga, não faz questão, não se sente bem casando numa igreja. Nesses casos, o que pode ser feito é num dia na semana, só com os pais, os noivos vão até essa igreja e recebem a bênção que a noiva tanto quer, que a noiva tanto sonha. E ninguém precisa ficar sabendo disso, pode ser uma coisa discreta, mas que eles estão sendo abençoados de qualquer maneira, independente da festa e do celebrante. E isso eu acho bem bacana. Mas o que é mais importante aqui é que você e o noivo entrem em um acordo e que isso não precisa ser um empecilho pra não ter a festa de casamento. Basta vocês decidirem o tipo de cerimônia que vocês querem, se quer um celebrante que faça a cerimônia da areia. Inclusive, tem muitos casais que hoje em dia eles pedem para os pais e os amigos fazerem votos de felicidade, de amor e de prosperidade pra esse casal. E eles que falam durante a cerimônia, faz a entrada do noivo com a mãe, da noiva com o pai. E ali vai cada casal, cada convidado especial falando coisas legais para os noivos. E isso também é bem bonito. Como tem noivos, ao invés deles trocarem os votos, eles fazem os votos para os pais, já que estão formando uma nova grande família. Se você não tem religião, se você não se identifica com nenhum estilo, então fique tranquila que hoje em dia tem muitas vertentes, muitas formas de comemorar o amor. E se pra você é muito importante receber uma bênção, mas pro outro lado não, é questão dele ter empatia, dele entender isso. E vocês podem receber essa bênção de uma maneira bem discreta, só vocês dois que está tudo ok. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e eu te vejo em breve. Tchau!